Vamos falar sobre a visita do presidente Marconi Perillo, do PSDB Nacional e a repercussão disso, né? Ontem ele cumpriu uma agenda em Teresina, teve encontros importantes, conta tudo pra mim. Exatamente. Hoje pela manhã nós fomos buscar essa apuração junto aos dois lados, podemos dizer assim, dentro do PSDB, como está posto atualmente, junto ao Diretório Municipal, que defende a pré-candidatura de João Vicente Claudino e o Diretório Estadual, que já direcionou o seu apoio para o PT, para Fábio Novo. Conversei com o Francisco Canindé, ele que é engenheiro, que é ex-secretário das gestões de Firmino Filho aqui em Teresina e é considerado um tucano histórico e ele está confiante de que essa adesão do PSDB ao PT aqui na capital deve ser mantida com o aval da Nacional e deu mais informações sobre como é que funcionou esse processo de adesão naquele primeiro momento, segundo ele, Marconi Perillo já sabia. Vamos ver. Na questão local, ele colocou que ele reafirmou na coletiva de imprensa que tudo que o grupo conduzido pelo nosso presidente estadual, Luciano Nunes, fez foi com autorização da Nacional, foi em consonância com a Nacional. Chegando aqui, palavras dele, tomou conhecimento de uma pré-candidatura. Todo partido, quando tem uma pré-candidatura, principalmente numa capital, se interessa por essa pré-candidatura. Foi um fato novo para ele, que ele disse que tem, por obrigação, não poderia ser diferente, levar a discussão da executiva nacional, da qual, inclusive, o ex-deputado Luciano, presidente do estadual, faz parte. Ele não veio para decidir, não decidiu. Continuamos confiantes que vamos ter sim, vamos convencer o partido, vamos mostrar para o partido, para a Nacional, que o melhor caminho foi esse que nós adotamos. Até quando isso deve acontecer? Nós pedimos que fosse o mais rápido possível, porque atrapalha a formação da chapa proporcional. Muitos pré-candidatos nos procuram, procuram o PSDB. O PSDB ainda tem um nome forte, ainda é lembrado em Teresina por toda a sua história. Mas os pré-candidatos precisam de uma segurança, e nós temos só até o dia 6 de abril. Então, ele entendeu, nós colocamos isso para ele, ele entendeu e nos prometeu que a decisão será o mais breve possível.